Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ativar a função de pagamento do WhatsApp utilizando o seu telefone Android. Essa função permite você transferir ou receber dinheiro pelo WhatsApp. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Para configurar a função de pagamento é necessário que o seu WhatsApp tenha recebido a última atualização com essa função. Para verificar se seu aplicativo tem essa função, vá até o menu do WhatsApp. Verifique no menu se está disponível a função de pagamento. Caso essa função não esteja disponível, verifique se há atualização para o seu WhatsApp na loja de aplicativos do Android. E caso não haja atualização disponível, você pode pedir para alguém solicitar um valor para você que a função vai ser habilitada no seu WhatsApp. Então vamos lá para configurar essa função, no menu do WhatsApp vamos até pagamentos. Nessa página em transfira dinheiro para amigos e familiares vamos selecionar começar. Aqui nessa página, por questões de segurança, vai ser solicitado que você crie uma senha de 6 dígitos. Criada a senha, digite ela novamente nessa página. Caso seu aparelho tenha leitor biométrico, vai ser solicitado o uso da impressão digital. Aqui fica ao seu critério utilizar essa opção. Nessa página você vai digitar o seu nome completo e CPF. Feito isso, selecione avançar. Nessa etapa você vai digitar o seu endereço e vai selecionar avançar. Nessa página vamos digitar os dados do nosso cartão. Apenas cartões com a função débito são aceitos. Na tela eu vou deixar a relação de todos os bancos e cartões aceitos pelo WhatsApp para essa função. Então digite aqui os dados do seu cartão. Digitado os dados, selecione adicionar cartão. Por questões de segurança, vai ser solicitada a verificação do cartão. Eu vou selecionar verificar agora. Aqui eu vou selecionar que o código de verificação seja enviado para o meu telefone por SMS. Feito isso, vou selecionar avançar. Digite aqui o código recebido. Pronto o cartão foi verificado, vou selecionar continuar. E pronto a configuração da função de pagamento do WhatsApp foi concluída. Para enviar ou solicitar um pagamento, nós vamos selecionar um contato. Com o contato aberto no WhatsApp, vamos selecionar essa opção. E aqui vamos selecionar pagamento. Na parte de cima dessa página, você vai selecionar se deseja pagar ou solicitar um valor. Eu vou selecionar pagar. Agora eu vou digitar o valor a ser pago. Feito isso, vou selecionar enviar. Nesse menu selecionado o cartão de débito, eu vou confirmar em pagar. Pronto o pagamento foi realizado. Assim que meu contato aceitar esse pagamento, ele será efetuado. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Obrigado.